E aí galera, beleza? Aqui é o Saitama falando e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Coffee Butler. Essa aqui é minha conta no Malasa. Cheguei agora no level 73 e habilitou Coffee Butler. Isso aqui é uma ferramenta que o jogo habilita, que ela faz rapidamente todos os eventos diários em apenas um clique. É uma coisa que o pessoal lá da minha guild, o pessoal do clube lá, reclama muito que cada vez tem mais coisa para fazer e leva muito tempo para fazer tudo. E esse Coffee Butler aqui, que tem no Malásia, se for implementado no global vai ajudar muito, porque tem muita gente largando o jogo porque demanda muito tempo. Então vou dar uma amostra para vocês, de como é que é, como é que funciona. Aqui, tem que se configurar ele todo, para fazer todas as coisas para você. Algumas coisas são abertas por level, que nem aqui os esotérix, como eu não tenho esotérix ainda, só no 75 vai liberar os esotérix. Aqui, a primeira, o baú, o baú diário, o bar, as seis vezes frio e a esotérix. O baú do no clube, a doação do clube, escolhe o que está em casa e configura aqui, em qual você quiser fazer a doação, se é em dinheiro ou em diamantes. tem os dados do Iori que ainda está fechado não sei porque o level 85 está pedindo aqui para fazer centro de treinamento level 75 também ajuda a treinar o parceiro na campanha o Gold Rush no level 80 lutadoras femininas no level 80 e o Mirage também no level 80 aqui outros Cube Battle automático para me registrar automaticamente aqui tem o World Boss que é todo sábado às 9 da noite depende do horário de vocês o manho level 80 e o Coffee Tornamento também para se registrar sozinho então se isso vier para o Global vai ser uma mão na roda porque vai cara é só dar um cliquezinho aqui e dar todos os prêmios que tu recebe tá porque assim tem uma coisa que é diferente aqui no Malásia aqui do Global que no bar aqui no bar tu não precisa esperar para fazer para pegar todas as 6 vezes não tem tempo de de reutilização é só apertar 6 vezes seguida que você já pega mas demanda tempo abrir tela fechar tela então isso aqui dá uma dá uma liberdade né de fazer quase todos os eventos em pouco em pouco tempo eu levo eu tenho duas pontas para cuidar e isso me leva uma hora de manhã aqui tem algumas coisas que eu tenho que fazer que nem a a biografia né eu tenho que às vezes quando eu habitar um level novo eu tenho que ficar lá entrar com o time fazer toda fazer com o time né todo aquele os 6 eventinhos mesmo dando dando skip né mas eu tenho que fazer isso também demanda um tempo às vezes não fecho direitinho tem que fazer refazer de novo então o coffee bottle né no caso seria uma mão na roda para para a galera do global né então o vídeo fica por aqui é isso que eu tinha para mostrar até o próximo vídeo